Fala galera, a próxima coleção Fagulhas Impetuosas vai ser lançada no dia 8 de novembro e pelo hype tudo indica que será o melhor set de 2024, mas será que é tudo isso mesmo? Então nesse vídeo vamos falar tudo sobre essa nova coleção e ver se realmente tem todo esse potencial. Vamos nessa! E se você tá pensando em comprar cartas ou produtos Pokémon com preços excelentes, dá uma passada na Shine Store, que é a loja parceira aqui do canal, totalmente de confiança e focada principalmente em produtos japoneses, onde você vai encontrar exclusividades aí no precinho e ainda ganha 10% de desconto se pagar no Pix, então entra lá depois, shinestore.com.br Pra quem não sabe, Fagulhas Impetuosas vai ser a fusão de duas coleções japonesas, a Paradise Dragona e a Super Electric Break. Então vamos ter um set grande aí com 252 cartas e com isso é bem possível que o porreite, que é a chance de tirar um hit, seja bem complicado. O que é bom e também é ruim. É bom porque as cartas vão ser bem mais valorizadas, mas o ruim é que vai ser bem difícil tirar uma delas. Ah não, aí não! E como são as cartas que vão dizer se a coleção vai ser boa ou não, vamos falar agora sobre as principais delas e eu vou focar aqui mais na parte do colecionismo, já que eu não tô tão por dentro aí da parte competitiva da coisa. Eu até indico aí o canal do VINTCG pra quem quiser ficar mais por dentro dos principais decks e das principais cartas que estão jogando. E vamos começar aqui com as artes raras, que nesse set vão ser 23, todas são muito boas, mas eu acho que apenas duas realmente se destacam e provavelmente vão ser as mais caras. Que é o Execute e qualquer arte rara dos 151 originais, estão bem hypadas nessa geração. Não acho que vai ser uma carta super cara, até porque não é um pokémon muito popular, mas os colecionadores em geral estão dando um foco maior para os pokémons de canto, pela nostalgia e tudo mais. E a arte rara mais valiosa com certeza vai ser o Latios, que é uma daquelas cartas que se completam aí, nesse caso com a Latias IEX. E pra quem coleciona há pouco tempo, não deve saber que a Latias e Latios GX é a carta mais cara da geração Sol e Lua, em inglês está valendo aí mais de 4 mil reais. O que traz todo um hype em cima dessas duas, sem falar que se vocês perceberem esse pôr do sol, parece até que essa nova arte é um pouco antes de acontecer o cenário da carta de Sol e Lua. Eu acho até bem possível que seja isso mesmo. Talvez outras artes raras tenham um hype maior, não tem como saber de fato, talvez algumas joguem no competitivo, e isso vai fazer a carta ficar bem mais cara. Mas por enquanto, eu acho que só essas duas aí realmente se destacam. E por mais que as artes raras sejam a parte essencial da coleção, quem realmente vai ditar as regras da valorização de qualquer sete, são as artes especiais, pelo menos em 99% dos casos. E nessa coleção teremos 11 delas, que é uma quantidade muito boa. E na parte de treinadores, em destaque vão ter a Jasmine e a Lise. Eu sei que no Brasil não existe essa loucura por carta de treinadores aí, como é lá no Japão, mas essas eu acredito que vão ter um hype maior por aqui, principalmente a Lise. A outra forte dela, de Tempestade Celestial, é bem cara, mais de mil reais, então é bem possível dessa ser um pouco mais valorizada aqui no ocidente. Talvez fique entre a quarta ou a terceira carta mais cara dessa coleção. Waifu é waifu. E entrando na parte principal, que são os pokémons EX, eu achei todas as artes muito boas, é difícil até dizer se alguma vai ficar abaixo dos cem reais, talvez só o Durant mesmo. Esse cara tá me tirando. E as três principais pra mim vão ser o Hydreigon EX. Não sou muito fã desse pokémon, mas a arte ficou muito top, e essa deve ser uma carta boa no competitivo, pelo que eu pesquisei aí, não vai ser dos melhores decks, mas vai ser interessante de jogar. No Japão ela é a segunda carta mais cara do set, e pelos comentários da galera, é bem possível dela entrar no top 3 aqui no Brasil. Temos o Latias EX, que deve ser a segunda carta mais valiosa dessa coleção. Como eu falei, tem todo o hype envolvendo a carta de Sol e Lua. A arte combinando com o Latias aqui também ficou muito boa. Vai ser uma carta bem difícil de tirar, então ela só vai perder mesmo pro top 1 dessa coleção, que se não for o Pikachu EX, vai ser uma surpresa muito grande, mas é quase impossível isso acontecer. Pikachu é Pikachu, é o pokémon mais popular que existe, por mais que eu não tenha achado essa arte aí fenomenal, podia ter sido melhor, sem dúvidas, vai ser uma carta que todo mundo vai querer. Isso vai fazer o preço subir e subir rápido, talvez parecido aí com o que aconteceu com o Green Ninja EX, que a gente dormiu com ele custando 300 reais, e acordou, tava quase mil. E isso não foi só aqui no Brasil. Bem, pra mim essas são as principais cartas do set, claro que ainda temos as Fuarts aí, que normalmente o pessoal não liga muito, talvez a do Pikachu seja um pouco mais cara, mas de um modo geral as Fuarts não são tão importantes. Temos também as Douradas, que por mais que sejam cartas bem difíceis de tirar, ninguém se importa, porque não são artes tão boas quanto as artes especiais. No fim, é uma Fuarte sendo Dourada. De toda forma, o Pikachu EX e as cartas que estão no competitivo, que é a Maca Noturna e a Energia Jato, devem ser bem mais caras. Certo, mas se esse for realmente o melhor set do ano, qual seria o melhor produto pra comprar? Então, vamos falar dos produtos dessa coleção. De fato, não tem nada de novo, são os mesmos produtos aí que a gente já tá acostumado, como o Triple e Quadri Packs, que se você não tá com muito dinheiro pra gastar, acredito que seja o melhor produto pra tentar a sorte, ou até mesmo guardar na sua coleção, já que o Triple Pack vai ter o preço tabelado aí de 40 reais, mas você deve conseguir na faixa dos 30 ou até menos. Já se você tá numa situação tranquila pra gastar um pouco mais pesado, pra mim, a Booster Box, que vem com 36 boosters, sempre vai ser o melhor produto em relação ao custo-benefício. E até mesmo pra questão de segurança. Dificilmente o pessoal tenta adulterar uma Booster Box, porque o lacre é bem frágil. E caso você tenha percebido alguma marca disso aí, se o lacre for rompido e tenha marcas de adulteração, devolva. Não importa onde você comprou, porque hoje o que abala mais o pessoal é saber se uma loja é confiável. Principalmente nas plataformas aí como Shopee e Mercado Livre. Essa Booster Box vai sair com preço tabelado de 350 reais, mas você deve conseguir na própria Liga Pokémon por volta dos 260. Os preços de todos os produtos tiveram aumento nessa coleção aí. Infelizmente não tem muito que a gente possa fazer. Mesmo assim, a Booster Box ainda é a melhor pedida. Fora isso, vamos ter a Elite Trainer Box, ou coleção Treinador Avançado, que vem com 20 Boosters, alguns acessórios como sleeves, dados, marcadores de condição, e claro, a promo do Magneton, que ficou muito irada. É do mesmo ilustrador da Giratina V e da Magikarp. E por mais que a galera esteja hypando essa carta aí, talvez ela até entre no competitivo, eu acredito que não vai ser tão cara assim, porque toda ETB vai vir uma. Então vão ter milhares dessas cartas por aí, principalmente americanas. E em questão de preço, essa Elite Trainer Box vai ter o valor tabelado de 370 reais, que você deve conseguir por volta dos 260, igual uma Booster Box. Então, a não ser que você queira muito os acessórios da ETB, eu aconselho você a comprar uma Booster Box, que vem com quase o dobro dos Boosters, pelo mesmo preço. Se você quer a carta promo, você pode comprar avulso depois, que vai sair bem mais em conta. E para fechar os produtos, vamos ter o kit pré-release ou desafio estratégico, que vem com oito Boosters e uma das promos, que serão o Foco Rosão, Indidi, Magneton e o Tien Pau. Nada que chame muita atenção. No final, só vamos saber de fato o verdadeiro potencial dessa coleção, depois do lançamento e ver toda a questão do porreito, das principais artes e da demanda por elas. Mas, julgando pela semelhança na quantidade de cartas, eu acredito que o porreito de seto vai ser bem parecido com Máscaras do Crepúsculo, onde, em média, você tirava um Green Ninja X a cada 950 Boosters. E isso na versão em inglês. Então, na teoria, para a gente aqui no Brasil, seria praticamente o dobro. Quase um a cada 2 mil packs. Não é à toa que é a carta mais cara dessa geração. E se isso acontecer com o Pikachu X, teremos um forte candidato a tomar a coroa de carta mais valiosa. Pelo menos, por enquanto. Então, com os dados e o hype que temos, eu coloco Fagulhas Impetuosas no Rank A na frente de Máscaras do Crepúsculo. E por que eu acho que ela vai ser tão boa assim? Porque diferente de Máscaras, que praticamente só tem o Green Ninja, sim, existem outras cartas legais, mas é o Green Ninja que carrega a coleção. Fagulhas Impetuosas tem pelo menos 4 artes especiais que devem ficar bem caras. fora que o Pikachu tem grande chance de bater o Green Ninja como carta mais valiosa ou pelo menos ficar bem perto disso. Então, se realmente for difícil tirar essas artes especiais, essa com certeza vai ser a melhor coleção do ano aqui no ocidente, porque ainda vamos ter aí a coleção das Evilutions saindo lá no Japão. Não esquece de deixar o like e a gente se encontra no próximo vídeo. Falou! Tchau!